Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo, sim, o carro de hoje é o último carro de tração dianteira a aparecer por aqui, sim, ele, Golf 7 Alex Rempel, sim, terceiro carro preparado pelo Alex Rempel, com o seu, aliás, um abraço para ele, né, com o seu motor EA888, 2 litros, 2 litros, 16 válvulas TSI, preparadão para gerar 64.2 kgfm a 1.500 rpm, é uma patada, digamos assim, entre aspas, é uma patada, né, vamos falar a verdade, e 396 cavalos a 4.700 rpm, só que, lógico, esse motor Volkswagen vai até, fazer potência vai até 6.200 e o torque vai até 4.000, e a 4.000, tá? A pista é Will Springs, Estados Unidos, terra do Joe Biden, bom, vamos ver a ação, o câmbio é dupla embreagem de 7 marchas de competição, de 6 marchas, desculpa, 6 marchas de competição, tá? O EA888, tem bloco de ferro, cabeçalho de alumínio, duplo comando de vários variáveis no cabeçalho tercionado por corrida metálica, coletores variáveis, ó, pouco, pouco não, acho que eu vou fazer pouco, mas é um cara que, olha, depois eu falo, turbo intercooler em injeção direta e indireta, né, injeção multiponto comercial e injeção direta, injeção dupla, só que nesse caso foi preparadão, aliás, vou deixar o link aqui do, do Golf, sétimo de rua, vou deixar a apresentação e o reteste dele, porque a volta rápida, ele teve que fazer o reteste, né, porque, ah, ah, esse vai andar rápido que o Golf 1 Alex Rampo, aliás, recomendo também você ver, eu vou, ah, vou mandar, isso aqui eu vou mandar procurar o canal, tá? Procure BMW M3 Alex Rampo e Golf 1 Alex Rampo, ah, um cara bem acertado, lógico, e para um cara de tração dianteira e quase com seus cavalos, é difícil você acertar, tem que dar os parabéns ao Alex Rampo, acertou ele muito bem, ah, agora, vamos ver se vai trazer, lógico, ele tem um comportamento similar, assim, me pareceu ao Sirocco Air, na arquitetação dianteira, olha, olha a labareda de fogo, ah, lógico, você tem que se adaptar ao freio no início, porque, lógico, né, porque você pode estranhar um pouquinho, porque, lógico, pode mexer no freio também, mas eu deixei no zero, tá? Mas ele pode mexer, mas eu não mexi, então o que acontece, você com um cara de tração dianteira com quase 40 cavalos, você não está muito acostumado, tá? Você vem aqui, né, até o teu cérebro se adaptar, ele demora, mas depois o cérebro se adapta, fica muito bom, lógico, o especial bem acertado, o freio, etc, o freio, né, não estou dizendo, o freio é bem acertado, porque tu pode mexer, enfim, mas suspensão, motor, né, inclusive ele não tem, assim, ele parte daquela patinadinha, mas não é muito, é que nem o Sirocco, aliás, a melhor tração dianteira é o Grupo 4, né, e colou na cola do Melanetroff, hein, que é o, né, que é o campeão, né, do Grupo 4, por enquanto, ainda, ainda falta o Grupo 4, lembrando que depois aqui só teremos uma apresentação do Grupo 3, que é protótipo, né, já estou dando a dica, e só o Grupo 4 tem cara de 20 milhões, né, agora vamos lá, o Golf com suspensão Multilink, né, Golf GTI, né, no Brasil era o GTI que tinha Multilink, né, Golf Nacional, não importado do que tinha Independente, mas aí é outra conversa, mexicano na Alemão, ponto 4, mas aí é outra conversa, né, o GTI sendo o Nacional Importado sempre teve isso, pensando muito bem. Bom, galera, agora vamos pra volta rápida em visão externa. Comprometido, aliás, eu peço desculpas na visão externa, eu não falei que ia ter premiantes de tudo o setup, pra apresentar pra vocês, como aconteceu com o M3 e com o Golf 1 Alex Rampo, né, vamos usar o Alex Rampo. Vamos lá, a potência, a redução do peso, agora ele tem 87% do peso, né, ou seja, uma redução de 3% no peso, né, então, se eu peso 87%, não, acho que errei, a redução de 3%, enfim, eu falo que tem 1.209 kg agora, né, potência, 87% que é peso, e redução de potência, a relação, aumento de potência, 180%, ou seja, vai quase dobrar a potência, por isso que vai ter 2%. Corre de suave, obviamente, pneu corre de suave, contra a tração você que escolhe, freio você que escolhe, se quer menos 1, menos coisa, ou mais, enfim, você escolhe, tá. Agora vem a coisa que você não, né, que tem que ser pra ficar igualzinho. Altura do veículo, dianteira 100mm, no caso, seria 10cm, e na traseira, 110mm, no caso, 11cm, é basicamente o carro de corrida. Frequência natural, 2.10 na dianteira e na traseira. Barra estabilizadora, 7 na dianteira, 9 na traseira. Taxa de amortecimento e compressão, 67 na dianteira e 67 na traseira. Taxa de rebote, 97 na dianteira e 97 na traseira. Cambagem, 3,2 na dianteira e meio na traseira. Ângulo de convergência, 0,25 dentro na dianteira e 0,00 na traseira. Aqui, no diferencial LSD mecânico, 35, torque inicial da LSD 35, diferencial de deslizamento imitado, ou seja, pra controlar ali, enfim, né, 35 no torque inicial, sensibilidade de aceleração LSD 30, e sensibilidade de frenagem LSD 20. Câmbio, máxima 280, primeira, 2,816, segunda, 1,795, terceira, 1,377, quarta, 1,107, quinta, 0,931, sexta, 0,821. Diferencial, 3,444, bom, né, é uma preparação exemplar, né, eu gostei dela. Agora, você tem que andar pra ver, né, você tem que colocar, enfim. Bom, galera, agora sim, vamos pra nossa volta rápida. Bom, galera, agora, volta rápida com o Golf 7, Golf 7 GTI Alex Rampel. Um abraço pro nosso Alex Rampel, com seu motor 2,06 óvulas TSI, aliás, curiosamente, né, ele é fã da marca BMW, teve o M3S dele aqui, né, colocando seu motor EA828 preparado, seu 64.2 de torque, seus 396 cavalos na pista, seu motor de tração dianteiro, é a última tração dianteira. Lembrando que ele tá com o Correio de Sobe, esqueci de falar na apresentação. Bom, não tem comparação entre eles, porque a preparação ali é diferente, cada carro tem uma preparação diferente, o M3 tem uma preparação de um tipo, o Golf 1 tem uma preparação de outro, e esse tem uma preparação de outro, então não dá comparação entre eles. Então, mas galera, já adianta que esse Golf anda muito, já adianta que esse Golf anda muito. Bom, vamos ver a minha ação, né, esse é o câmbio do PMB, essa é a marcha de competição também, vamos ver a minha ação. O peso é 1209 quilos, ele recebeu em emagrecimento, né. Ó, pipoco, pipoco do coacinho, tubão, aliás, Yuri Springes não deu pipoco por causa das curvas dele, de lá. Mas aqui, subindo o café, o desisto, preparado, mostrou a determinação. Já a gente ficou na frente de muito grupo 4, hein. Como eu disse, o comportamento dele é parecido com o Ciroco, só que ele, por exemplo, como eu botei o freio no zero, fica aquela sensação, não tem freio. Esclarece, não é culpa do Alex Dream, eu poderia botar menos 1, menos 3, tal, etc. E também outra coisa, no Gran Turismo 6, no Gran Turismo 6, você podia botar um freio mais parudo, né, enfim. Eu poderia fazer outras alterações, nesse não dá. Nesse 3 parudo não dá. A hora da aposta, Clementinha afundando a bota, botando a 888, preparado. Aliás, o problema dele faz me lembrar muito o Ciroco, né. Na vida já ter nada, mas deu pra afundar a bota, tranquilo. Bem tranquilo, pra um carro de direção de dianteira, com essas cavalo, tá muito bem acertado. Aliás, o Alex Dream mandou bem nas três preparações. Agora, no Preeninho, o Ferradura, o Laranjinha, complica qualquer carro. E o carro, só se perde dianteira, perde traseira, ou perde as quatro. Ó o que eu me disse, pra vocês, ó, a dianteirada e a patinada. E ele escolheu, obviamente, o caminho natural de direção de dianteira. Perder a dianteira. Normal. Todo carro de direção de dianteira faz isso. Só se não tiver muita potência, sabe. Ah, e aí já viu. Ah. Não tem muito o que fazer. Lógico. Ó a patinada. E agora, o Clementinho vai ter uma leveada, porque a dianteira é forte. Ó a dianteirada. Tá. O último carro de direção de dianteira vai aparecer por aqui, né. Só se vier pra atualização, mas eu acho que esse campeonato não vem. Uma leve dianteirada ali, normal, porque todo carro de direção de dianteira faz isso. Não adianta. Sei que peguei a zebra, tá. Mas não adianta, né. Lógico, ela é firme pro jogo mais rápido. Jogou abaixo de 1,40. Então, e ele cumpriu o que prometeu. Tá aí, ó. Alex Rempel. Tempo de volta. 1 minuto. 41 segundos e 40 milésimos. O que eu deixou na centésima, vigésima, oitava colocação. Olha só. Atrás, centésima, vigésima, até a colocação. Atrás do Subaru WRX STI Grupo 4, né. 2 litros, 16 válvulas turbo. E olha só. Na frente do Peugeot RCZ Grupo 4, 1.6, esse válvulas THP. Sim, além do Peugeot bater o Toyota GT8, 1.6, Grupo 4. Mas a tensa. Até o Porsche Cayman, o ATT Cup comeram na mão dele. Tá. É. O Golf Alex Rempel mandou bem. Bom, galera. É isso, ó. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.